Seja bem-vindo a Gimenez do Thierry, meu nome é Isaac de Mendes, eu sou o Thierry e hoje a gente está aqui com um violão. Não é sempre que a gente pega, por falta de tempo, mas hoje a gente ajustou esse violão de Georgia, um espetacular violão, ajustadinho, cordas novas, eu vou deixar registrado aqui esse vídeo também. Foge um pouco aí da regra aí, do que a gente sempre está fazendo, que é violino, viola e violoncelo, mas de vez em quando a gente pega também uns violões, umas guitarras para fazer aí. Não foi uma exceção, a gente vai deixar registrado no canal aqui, mas é uma exceção. Por enquanto, devido a nossa demanda, nós não estamos pegando esse tipo de serviço, tá bom? Deus abençoe a todos, ou se ensina aí, comenta aí, você também toca violão? Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena. Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena. Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena. Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena. Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena. Se não, por que não? Começa a estudar, vale a pena.